Olá, a bióloga Berta Maria Júlia Lutz é uma das pioneiras do movimento feminista no Brasil e se destacou principalmente na luta para que as mulheres pudessem votar. Ela é a inspiração para uma homenagem que é feita pelo Senado desde 2001. O prêmio Berta Lutz é concedido a mulheres que se destacam na defesa dos direitos humanos e questões de gênero no Brasil. Aqui no estúdio nós recebemos Yolanda Ferreira Lima, primeira mulher a governar o Estado brasileiro. Ela governou o Acre de 1986 a 1987 e foi a responsável pela criação da primeira delegacia especializada no atendimento à mulher no Estado. Este é o Cidadania Mulher, o seu espaço para discussão dos temas femininos. Olá, ex-governadora e professora Yolanda Fleming, que na verdade a senhora prefere ser chamada de Yolanda Fleming. Muito obrigada pela sua presença, parabéns pelo prêmio. E eu gostaria de começar perguntando assim, qual foi o tamanho do desafio que a senhora enfrentou sendo mulher e assumindo o governo de um Estado 30 anos atrás, quando as mulheres não tinham avançado, tinham avançado muito pouco politicamente? Olha, não foi fácil, né? Primeiro, uma acreana das barrancas do Rio Purus, filha de seringueiro. Eu vim para a capital, ainda adolescente. Comecei a militância estudantil no Partido Trabalhista Brasileiro, que naquela época existiam dois partidos, que eram o PTB e o PSD. E nós, a história do Acre é uma história até interessante, porque os chefes políticos eram dois generais de exército. O general Guilmar Santos, que era o político do PDS, e o general Oscar Passos, um gaúcho, era o líder do PTB, né? E eu, pela minha origem e pelo programa do PTB, o partido, eu me afinei mais com o partido do PTB, né? Quer dizer, ideologicamente, as posições assumidas, o tratamento com os pobres, né? Daí, quando eu me formei como professora, o próprio partido me proporcionou o vestido do baile, da formatura, o sapato, que meus pais não podiam comprar, né? Então, eu passei a exercer ativamente a posição daquela pessoa que ajuda nos comícios, faz discurso para um, faz discurso para outro, que eu nasci com esse dom de gostar de conversar e por aí afora, né? Então, quando eu me aposentei como professora, ainda, aí eu resolvi entrar na faculdade de Direito, né? Foi quando eu resolvi me candidatar para vereadora da capital, fui a mais votada. Quer dizer, a senhora foi vereadora, foi deputada estadual. Isso. E foi difícil ser encaixada aí nessa chapa para ser a vice-governadora. E hoje, nesse encontro memorável para mim e emocionante, né? Com esse diploma aí da Berta, a pioneira, né? A mulher que fez história na defesa dos direitos da mulher, né? Eu trouxe o titular que eu concorri com ele, senador Nabu Júnior, ex-senador também, que ele já era deputado estadual, foi constituinte, né? Que o Acre era... tinha saído daquele período de exceção, né? Que eu chamo de revolução, eu chamo de exceção. E chamo de exceção porque eu fui casada com um oficial do Exército, né? E muito embora as pessoas, assim, como nós vamos entrar no assunto da educação, né? Sobre a formação, a criação dos colégios militares, eu sou favorável. Como eu tive a oportunidade de falar aí no camarim, Em Rio Branco, a aceitação é tão grande que a criança para entrar no colégio militar, da polícia militar, é através de sorteio, né? Mas agora nós temos um governador jovem, né? Que é o... que foi senador aqui, o Gladys Cameli, E ele vai construir um... lá na terra dele, que é Cruzeiro do Sul, Que é uma cidade fronteiriça também, distante, mas é a segunda cidade do Acre, O Colégio Militar. Porque a polícia, nossa polícia militar, ela tem o corpo de bombeiros, Ela forma as crianças que querem ser soldados, bombeiros mirim, Durante um período de um ano, né? E eles vestem aquela fardazinha, e eles fazem questão de usar o uniforme de bombeiro, Mas já são crianças que ajudam no trânsito, eles têm noções de primeiros atendimentos, né? Agora, ok. Agora, só voltando a essa questão aí da... Da mulher. É, da mulher, da senhora ser escolhida como... Como... não foi fácil, né? Não, muito difícil. Então, eu hoje trouxe até a presença dos senadores, Governador Nabô Júnior, que eu fui vice dele, Ele estava no plenário, tem 83 anos, E rendi o meu preito de gratidão a ele, Porque eu sou governadora, Ou exerci o cargo de governadora, Graças à compreensão dele, Contra aqueles que diziam que não votavam, Nem me aceitavam como candidata, Porque era mulher. Simplesmente porque era mulher. E ele, com a autoridade e a liderança que ele tinha, Ele disse, não, se ela não pode ser a minha vice, Porque é mulher, eu não serei o candidato. E ele era o único candidato para ganhar aquele pleito. Foi uma eleição muito bonita, muito concorrida. A senhora me disse que na posse, Todos os estados mandaram representantes, Porque a senhora estava ali como a primeira governadora mulher. Quando eu falei para você, foi assim, Uma coisa emocionante. Eu parecia a cinderela. Me prepararam tudo de surpresa. Eu não sabia que eu teria representação de São Paulo, Do Amazonas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, né? E estava no auge do movimento feminista, né? Da defesa da mulher. Então, elas compareceram, todas elas, À custa delas, né? Levando placas. E menina, foi uma coisa fantástica. Eu fiquei assim, admirada. E o baile agora, fizeram um baile, tá? Com aqueles adereços, aquelas músicas, Um negócio assim, fora de série. E as mulheres do Acre me ajudaram muito, Independente de partido. E como eu falei, eu como educadora, Eu não posso revidar aquele que me agrediu, Que não me aceitava, No mesmo nível dele. Então, eu sou mais pelo diálogo, né? Em casos, assim, políticos, Eu acho que não deve afastar o cidadão Das suas amizades por causa de sigla partidária. Sim, claro. Agora, a senhora foi, Estalou, durante o governo, O seu período no governo, A senhora instalou, implantou a primeira delegacia Especializada de atendimento à mulher. Sim. E ainda mais, Assinei, Homologuei, Pedi aos deputados que eu queria Que a mulher, a criana, pudesse entrar também na polícia, né? Porque o estado pequeno, É difícil que a mulher tenha campo de trabalho. Então, hoje já tem mulheres que se aposentaram como coronéis. E nunca houve uma falha ou qualquer coisa das mulheres na polícia militar. Foi muito difícil porque não queriam, Os homens não queriam mulher no quartel, né? Eles viram que estava, que era um erro, Querer excluir a mulher de outras atividades, E hoje são parceiros. Nós temos mulheres na, Atualmente, na nossa Universidade Pública Federal, Reitora. Temos quatro desembargadoras. Uma desembargadora corregedora Que acompanhou todo o serviço da eleitoral. Foi a única eleição que eu me entendo Nesses 50 anos de política Que não houve maracutaios. Porque tinha uma mulher comandando. E não é autoritarismo. Ela cumpre a lei. Não é compra de voto, boca de urna. Ela não permitiu que houvesse isso. Então, a participação feminina Em todas as áreas no meu estado É fantástica. Quer dizer, a senhora abriu um caminho E a senhora acha que a mulher Avançou bastante nesse período? Avançou. Agora, falando de Brasil, Nós avançamos, Mas, daqui pra frente, Nós não vamos esperar que haja grandes mudanças. Essa mudança vai ser lenta, gradual. E do trabalho que elas possam fazer. Não é o enfrentamento, mas é provar. Que elas se capacitaram como médicas, Como senadoras, Como magistrados, Como juízos. Elas estão capacitadas a ocupar cargos. E demonstrar que tem que se acabar Com essa perseguição doentia De que mulher tem que ser dona de casa. Ela é no meu estado. A maioria da mulher hoje é chefe de casa. Ela é que cuida da família, Ela é que vai pra luta. A professora hoje que ganha um salário De miséria, Ela tem que ter Um tempo disponível Pra fazer qualquer coisa em casa, Pra melhorar aquele salário mínimo, Que é o que paga uma professora. Que é uma vergonha. Uma educadora que está formando as gerações, Tem um salário mínimo. O que é isso? E na política? A senhora acha que a mulher Já conquistou um espaço, mas... Já. Na Assembleia Legislativa, Nós temos... A participação é boa de mulheres Nas câmaras municipais. Temos prefeitos no interior. E todas surpreendendo. Porque quem nasce no interior, As margens do rio, Porque a colonização no meu estado, Ela foi... Deu-se em... Sempre as margens dos rios. Porque nós não tínhamos estrada, Nós não tínhamos comunicação com a civilização. Nós éramos isolados lá no estado do Acre. Né? Então, é o que eu te digo, A mulher do Acre, Ela vai em frente, Ela é batalhadora. E... Todo mundo fazendo suas faculdades, Mulher do interior, Até os indígenas já fazem faculdade. Mulher indígena. Isso não é bacana? Muito. Agora, existe um projeto, Apresentaram um projeto aqui no Senado, Para acabar que hoje tem uma cota aí de 30% Para candidaturas femininas, Para recursos, Para as mulheres, Para se candidatarem, Tempo de rádio e televisão. Você acha que isso é muito importante Para que a mulher possa realmente ocupar esse espaço? Hoje, existe um projeto querendo... Que prevê, né? O fim dessa cota. Como é que a senhora vê isso? Olha, o país, Com tantas... Atravessando tantas... O povo brasileiro atravessando tantas dificuldades, Aparece um cidadão desses, Que eu não vou nem nominar para não ofender, Isso para mim é uma verdadeira aberração. Não é nem tempo de se apresentar uma proposta dessa. Vamos procurar os legisladores, Vamos tentar apresentar projetos para que se acabe com a criminalidade, Parem de quebrar a cara das mulheres, Que o cara hoje, quando vai atacar a mulher, A primeira coisa que ele faz é de segurar a rostra da mulher. O que é que é isso, gente? Nós estamos voltando ao cerdo da ideia da pedra lascada. Não pode acontecer isso. Então, é preciso juízo dos parlamentares, Com uma preocupação maior. Isso com a educação dos nossos jovens. A senhora é uma educadora. Sim. Me aposentei quando chegou a época, Mas hoje a minha casa, E por ter sido a primeira governadora, Eu moro numa casa simples, O mandato não me dá o direito de zombar De quem não tem o que comer, De quem não tem um bom salário. Então, o governador tem uma pensão muito boa, Então, eu não preciso de ficar expondo... Não, eu tenho uma casa modesta, Na minha casa tem uma sala, Com todo o meu arquivo, Eu tenho lá personalidades como Pedro Simão, Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, E tantos outros políticos que passaram E fizeram bonito pelo país. Foram políticos que merecem o respeito eterno Dos seus eleitores. Então, a minha casa hoje, Eu recebo pessoas de todos os municípios, A minha casa, o piso é de... Que pode chegar o seringueiro de chinelo, O coloeiro com o pé descalço. Quer dizer, a senhora continua fazendo política? Continua, indiretamente, Mas uma política educativa, né? Não é pedindo voto, Porque eu não sou filiada mais a partido, né? Eu voto em pessoas. Então, porque o povo do interior É massa de monobra desses espertos Que depois aparecem, né? Falando em laranja, Porque por que não acaba com a laranja? Porque existe o corrupto e o corruptor. Se não tivesse o corrupto, Não tinha o corrupto ou a laranja, certo? Ela está falando demais, né? Não, não, não pode falar. Eu queria que você... Pergunte. Qual o recado? A senhora abriu um caminho lá atrás, Enfrentou muita resistência. Qual o recado que a senhora daria Para as mulheres hoje Que pensam que mulher, Lugar de mulher ainda Não é na política, Não é em cargos... Olha, eu te digo, Essa expressão muito baixa Que a mulher tem que ser para a cozinha, Eu nunca deixei de ir na minha cozinha. Isso não impede. Mas ela tem a capacidade De crescer, gente. Se ela quer ser engenheira, Quer ser motorista de praça, Eu ainda vou te falar. A minha motorista oficial Era uma mulher. Eu criei o cargo para a mulher. Era uma mulher. Porque eu digo, olha, O gari, ele é doutor na profissão dele, Qualquer profissão, gente, Pode ter o título de doutor. Eu não posso discutir com você, Que trabalha com televisão, Que é entrevistadora, Discutir. Não, eu tenho que te ouvir. E se me interessa aprender alguma coisa, Eu te perguntar. Então, eu digo assim, Que... Eu voltando à questão mulher, né? Vai ser gradual, vai ser lento, Porque enquanto existir Esse tipo de gente Que quer apresentar projetos Com essa condição aí, Deixando o país do jeito que está, O povo de povo, Quantas milhares de pessoas Nós temos desempregados? Essas pessoas têm que auxiliar Os governantes, né? Com bons projetos, Com recursos, Para a pessoa sair do subdesenvolvimento Em que está sujeito. Não tem saúde de qualidade, Não tem educação de qualidade, né? Nós não temos estradas. Hoje, O governador Está investindo no agronegócio Para chamar O empreendedor Que queira plantar soja. Porque nós... O nosso alimento no agro Vem todos os outros estados. O arroz, o feijão, Enfim, né? Então, o político tem que se preocupar Com seus estados, Procurando tirar o povo Que elege dele Dessa condição sub-humana De dependência. Porque eu, como Abaixaria em Direito, Mas eu tenho carteira da UAB, Eu não quis seguir Maestratura, Porque não é minha vocação, né? Nós fizemos Mulheres de Carreira Jurídica, Fizemos um trabalho Visitando todo o Nordeste. Eu ficava impressionada Porque que A questão da seca existe, Mas nós levamos Engenheiros Que entendessem Dessa mecanização. Dizemos, Não, doutor, Isso aqui, Se você chegar a 60, 80 metros, Você vai achar água lá. Mas para esse povo Que mantém o eleitorado No cabresto, É interessante Ele chegar na época De eleição com carro-pipa, Com sacolão, Com bolsa-escola. Então, eu acho que o brasileiro Ele não precisa De desmola. Ele precisa De condições de trabalho E ele fazer do dinheiro Que ele ganhou Com o suor dele O que ele quiser. Você acha que, assim, A presença das mulheres Na política, Ela pode ajudar A ter esse olhar Mais generoso Com o outro? Assim, Ajuda a Engrandecer o Olha, eu acho que a questão Do Brasil Foi essa Essa diminuição Isso aí você vai cortar Redução Foi essa criação De vários partidos Com fundo Exclusivamente ideológico E fanatismo Eu acho que o cidadão Não pode ser Fanático Nem na política Nem na religião Tudo tem que ter Meio termo Né? Então, são 20 anos Que tentou se mudar Então, muita gente Achava O cara que não tem Água no Nordeste Que não tem emprego Que não tem faculdade Para os filhos Ele achava Que aquele sistema Seria salvação E votou Olha no que deu Então, é que eu te digo Não é só a questão Da mulher É a questão nossa De brasileiros A questão da cidadania Que você Eu não sou Uma 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 política Uma professora Que vai manter Um eleitorado assim Porque a minha eleição E do meu governador Nabu Júnior Não teve a compra de voto O que nós fizemos Nós fizemos Escolas Em todos os Municípios Eu como professora Eu digo Meu Deus do céu Quem eu vou Escolher para ser Secretária de Educação Aí uma amiga me disse Olha, a professora Olinda Batista Está fazendo doutorado No Rio de Janeiro Foi a primeira professora A fazer doutorado No Rio de Janeiro Entrei em contato com ela Ela estava nos últimos meses Para terminar o doutorado Ela veio para Rio Branco Ela foi para Colônia Ela foi subir o Rio Descer o Rio Construindo escolas Então, nesse pouco tempo Eu fiz isso Então, mas Isso foi há 30 anos Mas hoje eu já tenho Outra mentalidade Você acha que hoje As famílias incentivam mais As filhas A entrar na política As mulheres A entrar na política Sim E hoje eu digo Eu não participo ativamente Da política Mas as pessoas Dia da eleição Chegam Dona Yolanda Professora Professora Eu vim aqui Para se fazer Quem te vota Olha Eles não querem Votar errado mais Com aquele cara Que chega lá Se transformou Numa referência Para as mulheres Eles não querem Política laranja Não Pois é Essa coisa De as mulheres Ainda serem usadas Muito Como candidatas Laranja Como acabar com isso Dona Yolanda Mas é que eu te digo A conscientização Olha Existe gente Que o fanatismo Implantado no país Foi tão grande Que elas estão chorando Com o que aconteceu Estão se Entrando em depressão Eu não posso Ele trabalhar Porque a nossa mente Você sabe que existe O pessoal da área médica Ele entende Que Eu perguntei Eu pergunto para a psiquiatra Para a psicóloga Eu digo Olha A mente do ser humano Pode ser mudada Com esse fanatismo Ou religioso Ou político Então tem gente Que Ainda tem muita gente assim Você vê que voltou Muita gente ainda Sim Agora Sobre o prêmio Qual A importância De receber um prêmio Como esse O prêmio Bertha Lutz Esse prêmio Para mim Ele foi Ele me deixou Foi uma surpresa Quando me ligaram E nós temos Uma senadora aí A Maíusa Também Ela não é mina rica Uma menina De um município pequeno Então o governador atual Era senador E convidou uma mulher Para ser a suplente dele Isso não é lindo? Então não são todos os homens Que tem essa coisa De massacrar a mulher não Eu nunca fui por esse lado Eu digo O homem para ser O nosso companheiro O nosso parceiro O nosso conselheiro Nós não temos Nós não temos nada Contra eles Alguns Não são todos Que criaram essa coisa Para Para massacrar a mulher Mas nós vamos vencer Se Se Deus quiser E aí A senhora acha que Enfrentou Preconceito Muito 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 É Por ser mulher Na época Eu acredito Quando eu fui eleita Eu me aposentei Como professora Eu fui eleita vereadora E digo Bom Quem é que faz Quem é que entende De município De lei municipal De código de postura De isso e daquilo Outro É o vereador Fui para a faculdade Com muita dificuldade Porque o meu filho Estava ainda criança Que está com 50 anos É o meu filho mais velho Fleming Jr E Fui fazer direito Agora Depois Quando eu entrei Para ser deputada Eu era a única Bacharã em direito Que tinha na Assembleia Legislativa do Estado Mas não me deixaram Ser presidente Porque era mulher Presidente da Assembleia Presidente da Assembleia Aí eu reuni Os deputados E disse Gente nós somos Um colegiado Aqui não tem patrão Presidente Não pode É o período De dois anos Nós temos que ser Unidos aqui Com o mesmo propósito Não tem isso E isso era claro Assim Você não vai ser Porque você é mulher Na cara É que eu digo Se eu não fosse educadora Tinha havido Como Tenho conseguido Fala em projeto Laranja Pancandaria Você vê que tem Assembleia aí Que quebra cadeira Dá um supapo Dá um títio Então esse prêmio Para mim É a coroação Do meu esforço O reconhecimento Aqui do próprio Senado Que instituiu Essa Que valorizou O trabalho Da nossa pioneira Da nossa sufragista Que nos deu o direito De votar Então isso Para mim É tudo Eu posso Encerrar A minha carreira Acrescentando isso aqui Como um trunfo Esse prêmio Que eu recebi hoje Está certo Está certo Porque está havendo Quer dizer Foi longo Eu passei Por toda essa experiência De rejeição Porque era mulher Está entendendo Mas nós estamos Chegando lá Estamos chegando Muito obrigada Pela sua presença Aqui Parabéns Mais uma vez Pelo prêmio Ok Se você quiser Rever Baixar Ou compartilhar O link Desse programa É só acessar A nossa página Na internet No endereço Senado.leg.br Barra TV Ou visitar O canal da TV Senado No Youtube E se você quiser Fazer algum comentário Crítico Ou sugestão Pode telefonar Para 0800 612211 Obrigada pela atenção E até o próximo Cidadania Mulher Tchau